Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo vocês conferem mais uma aventura de Miscrated, galera. E vamos dar continuidade. Como vocês viram muito bem, no vídeo anterior eu tava jogando no servidor UK2 e eu entrei agora no servidor UK3. Cara, o servidor UK3 é o servidor mais cheio que eu encontrei e com ping relativamente menor do que o UK2. Não sei porquê, não me pergunte porquê. E teve atualização nova, não sei se vocês estão vendo que agora tirou aquele bug da cabeça, de sumir a cabeça que tinha antigamente. Agora você não perde mais a cabeça, você continua andando com a cabeça no lugar. Quer dizer, com as cabeças no lugar. Quer dizer, é, vocês entenderam. Tudo bem, vamos em frente, galera. Nasci em algum lugar que eu não sei aonde, totalmente aleatório. Dessa vez eu nasci sem bandana, fico alternando. Eu nasci só com essa camisa, a bota, o calçado e a calça jeans e nossa querida e amada lanterna. Que sem ela a gente tá ferrado, a gente não encontra nada quando a noite anoitece. Quando a noite anoitece, quando o jogo anoitece. Ai Jesus. Bom, enfim, cara, eu cheguei nessa parte da cidade. Eu não sei agora se a cidade se chama Sultan ou se é a cidade de... tem outro nome? Pinecrest, eu não sei dizer, porque eu vim nessa cidade numa live que eu fiz de Miscrated com a galera. Que foi muito foda, por sinal. E eu tava com um BR, que é um inscrito, ele conseguiu me encontrar no servidor. E eu vou tentar encontrar item aqui pra nos equipar pra ir pra treta, galera. Olha aquela bandeira ali em cima, achei que era alguma porra de um player pulando, sei lá o que que é. E como vocês sabem muito bem, os itens no Miscrated são itens bem escondidos. Você tem que olhar eles com maior atenção, olha que foda, esse é feito de sangue e anarquismo aqui junto da cama. Que irado, cara, o jogo é muito bom. Recomendo a todos a comprarem, inclusive eu estou fazendo um sorteio do Miscrated, tá? E o link tá na descrição do vídeo, galera. Então, se você quiser participar, clica aqui no link que o sorteio vai acontecer por esses dias. Então, participa do sorteio do Miscrated que eu tô trazendo pela primeira vez pro canal. Beleza, meus irmãos? O feedback do Miscrated foi muito bom, a galera gostou do jogo. A comunidade tá aumentando do Miscrated, isso é muito bom. E vamos lá, galera. Vamos encher esses servidores todos, galera. Tem uma barulheira infernal aqui no jogo. Tipo, interna. Tipo, eu não sei se é do jogo ou se é bug do som, mas eu acho que é do jogo, cara. Bom, tudo bem, vamos em frente. Servidor tá cheio, provavelmente pode encontrar player por aqui. Está de grande, eu não sei qual é a cidade especificamente. Não sei dizer. Vamos olhar aqui e ver se a gente acha alguma arma, alguma coisa. Ó, passo. Puta que pariu. Pode só falar. Tem player aqui. Tem player aqui. Ou tá aqui fora ou tá ali dentro. Vamos passar aqui, vamos passar aqui. Deve tá aqui. Olá, mano. Olá. Amor amigo, meu amigo. Oi. Amor amigo. Posso, posso ficar com você? Ó, meu irmão. O cara tá por aqui. Cara, que labirinto é esse aqui, cara? O cara é gringo. Hey, man. Do you know where is the exit? Vamos ver se eu achei por aqui. Ó, ó. Tá aqui? Tá em algum lugar, velho. Tá em algum lugar por aqui, cara. Soltei a lanterna pra bater nele. Se o cara for violento. Fudeu. Hey, man. Can you hear me? Cara, eu acho que ele tá aqui em cima. Ainda. Tem que sair daqui? Tem escada pra cá? Ó, ó, ó. Eu tô ouvindo um passo aqui, cara. Puta, cara. Será que o cara... O cara não tá falando nada. Que mistério todo é esse, meu irmão? Tem uma escada pra lá. Uma escada pra cá. Saída. Get on the roof. Fique no telhado. O cara pode estar no telhado, galera. O cara pode estar no telhado. Vamos pro telhado? Vamos pro telhado. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Porra, não sobe mais que isso, cara. Ou eu não tô sabendo achar a escada porque sobe. Eu não sei. Isso aqui é um labirinto. Como eu falei, galera. Esse jogo é uma imersão total, tá ligado? Tô entrando no ambiente. Você se sente engolido por ele. É sério mesmo. Aqui. Eu tô andando pra cá. Eu acho que não tem... Por onde... Por onde ir. Tem um pneu de carro ali na frente. Como vocês sabem, dá pra montar carro. Eu tô um pouco preocupado com esse play, cara. Sério mesmo. Ele pode estar com alguma arma. Seja o desejo. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, vamos subir. Ó, tô ouvindo passos. Ó, que susto esse pano. Não, aqui em cima não tá. Aqui em cima é um safado não tá. Ei, meu amigo, você pode me ouvir? Porra, o cara não responde mais, cara. E agora? O que pode ser? Pode ser de tudo, cara. Pode ser de tudo aqui. O cara pode estar com... Ei, cara. Onde você está? Eu estou no... Eu estou no... 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 O que tem em cima, cara? Tem uma escada ali. Vem cá. Vamos comigo, vem comigo, vem comigo. Ai, caralho, caralho. Quase que eu caí. Merda. Haha. Como é que eu vou subir aqui agora, cara? Ó, pula. 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 Física. Isso. Física. Física. Ah, não dá pra subir, cara? Bom, que se dane. Eu vou... Eu quero achar esse gringo. Vou ligar a lanterna mesmo. Que se dane. Vamos lá. Vamos assim, cara. Tá escurecendo já. Eu não posso dar mole aqui. Tô sem arma. Não tem porra nenhuma. Tá ligado? O cara pode tá armado, tá com bastão, tá com faca. Oh, hello, cara. Oi. Você é amigo, cara? Amigo. Ok, onde você está, meu amigo? E... Oh, qual é isso? A comida? Oh, obrigado, meu amigo. Obrigado, cara. Eu só... Eu só respawno. Eu não tenho... ... ... ... ... Posso ficar com você? Posso ficar com você? BR? Ei, cara! Posso ter uma arma ou algo? Ei! Ei, cara! Posso ter uma arma ou algo assim? Ei, cara! Talk to me, cara! Fala mentira, por favor! Posso ter você como meu amigo? Vem, cara! Vem, cara! Não fugir de mim, cara! Que diabos? Que diabos, cara! Estou solto nesse mundo, por favor! Não me deixe! Eu perdi minha família no apocalipse! Vem, cara! Vem, cara! Não fugir de mim! Vem, cara! 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 Eu... Eu sou... Você me entendia? É como... Eu gosto de você... E... Como amigo, claro! Vem, cara! E... Você sabe o que? Eu estou com medo dessa palavra! Eu estou apenas novo nesse jogo! Então... Você sabe! Huh! As coisas assim! Que grande... O que eu não falo? O que eu não falo? O pior de tudo! Ele tá com uma doze! Eu vou iluminar ele pra vocês verem! Olha só! Tem um terço ainda! Um crucifico! Do you speak? Inglês? Português? Espanhol? Cina? Taiwan? 1, 2, 3 2, 3 1, 1, 2, 4 4 3 4 4 4 5 5 O gringo parou Voltou, ficou olhando Tipo Deixa eu fazer sozinho Deixa eu fazer sozinho Ele pensou duas vezes ali e voltou, tá ligado Ah, esses gringos aí são fogo, cara Pelo menos ele me deu comida Ele parece um cara de gente fina Só que ele tá muito afim de amizade, tá ligado Deu comida, bandagem e água O suficiente pra eu sobreviver Por uns dias Nesse jogo Mas vamos lá, cara Vamos procurar mais item Eu não sei onde que eu procuro, galera Como vocês sabem Eu tô aprendendo a jogar esse game junto de vocês Então todas as horas que eu tô jogando esse jogo É exclusivamente ou gravando Ou fazendo a live junto com vocês Então Eu sou noob Noob Eu tô aprendendo Eu sei que Deve ter perguntado pra ele qual cidade que eu tô Porque eu não sei Mas eu sei que se a gente for pra lugares Que geralmente em jogo de sobrevivência A gente encontra comida e arma Que são Lojas Ou então Restaurantes Ou posto de gasolina Como aquele ali Vamos posto de gasolina Vamos tentar achar Alguma Alguma arma legal Cara, esse livro que eles corrigiram Na atualização de 6 GB Alguma coisa no jogo De bug Que tava tendo Inclusive esse da cabeça Foi e voltou Eles consertaram Eu não sei em detalhes O que mais que eles adicionaram Parece que eles consertaram Alguma coisa de movimentação Do boneco Não tenho certeza Se foi isso Bugis De carro Mas enfim Carro Eu não achei até hoje Barco Também não achei até hoje Barco Provavelmente Eu só vou achar em lugar de litoral Ou de rios Mas enfim Vamos em frente Calma aí Vamos pegar esse pneu aqui O engraçado é esse jogo Que você pega o pneu E ele fica no teu bolso Da tua calça jeans Que é uma coisa bem coerente Na verdade Todo mundo carrega um pneuzinho Em cima da cintura Badum Ó O que ele tem aqui embaixo O que é isso aqui Tomate Juice Eu sinto falta de uma mira Que nem o H1Z1 tem Opa Alguém escreveu na área Aqui em russo Puta Tem russo na área Fudeu Fudeu Pega mais essa soda aqui Smite Não é sprite É smite Vamos ver se a gente achou Alguma arma aqui nesse canto Nada Pra cá também Não Não Cara Eu fico impressionado Como Esse jogo Tem uma qualidade gráfica Infinitamente superior A muitos jogos Que Que são Bem mais jogados Assim Olha o martelo Uma arma pelo menos A qualidade gráfica do game É excepcional Não era de se esperar Outra coisa Porque Cry engine Da engine do Far Cry O que é foda O que torna o jogo Mais foda ainda Um cinto Drive aberto Tô sem espaço A pessoa achar uma mochila Galera Pra poder carregar isso tudo Uma bandagem Acid wash jeans Vou fazer o seguinte Eu vou Tomar essa sprite Pega essa jeans Rasga ela Tem uma de pano Vamos tomar mais uma E pega essa bandagem Pronto Pra segurar sangramento Se a gente tomar porrada Por aí Mais uma sprite Não tem espaço Não tem Isso é uma luva Luva pra mão Beleza Bandagem aqui Faz o seguinte Vou jogar esse pneu fora Já que eu não tô com carro Olha o pneu cai A gente fica em cima dele Que loucura Isso aqui é um tomatinho Tomate cereja Vamos ver se a gente Achei equipamento por aqui Sprite Atum Comida Certo Nada de arma aqui Nada de arma por aqui Nada de arma por aqui Nada de aqui que eu vim Bom Talvez eu não esteja vendo O pneu cara Que bizarro O pneu tá rodando aqui Parece fantasma Fantasma Eu vou pegar essa corda Que é a corda Você consegue Você consegue Fazer algumas Mochilas Tipo essa aqui Consegui fazer uma mochilinha Uma mochila De Pano Com corda Você pega um pano E acorda E crafita Uma mochila Pequena Que é essa mochila aqui Que você consegue Carregar Algumas coisas a mais Certo? Certo A princípio Eu deveria já estar usando ela Aqui Tem um espaço De 5 slots O que é ok Pra gente pegar Smite Tinha um atum Aqui também Guardado Não tinha galera Aqui atum Pronto Vamos em frente Ok Não tem mais nada pra cá Já tá escurecendo? Não Vamos ali pra frente Tô com um martelo Pelo menos é uma arma Melhor Nada Pior do que uma lanterna Né cara Tipo Bater com a lanterna Pelo amor de Deus E aqui Nada Geralmente em carro Tem arma tá galera Então tem que ficar ligado Em todos os cantos Do jogo Que porra é essa aqui? Fire Department Bombeiro Ok Vamos ver se tem alguma coisa Interessante aqui pra gente Uma faca Olha a faca Tira o martelo Pega a faca Vamos ficar com a faca aqui Por enquanto Melhor do que o martelo Bateria de carro Deixa eu pegar a bateria Pegar a bebida Vamos ver se a gente acha Alguma arma por aqui O que que é isso aqui? Squid Óleo Vê se tem emprego aqui Tinha a impressão que eu vi Passo Não Não ouvi passo Foi coisa da minha imaginação Coisa da nossa cabeça A gente vai ficando louco Cantinho de água A gente vai ficando louco Quanto mais você joga Miss Created Mais louco que você fica Portanto Compre os games Faz todo sentido Faz todo sentido Que eu falei Por isso Barra de chocolate Que delícia Cara Vamos ver aqui Tem alguma coisa aqui na frente Nada 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 Fiquei Enculcado com esse gringuei Cara Porra Eu falei com ele Ele falou comigo Numa boa Porra Esse barulho da planta Tá parecendo um player Chegando Falei com o cara Ele falou comigo Numa boa Me deu comida Mas não quis fazer amizade Talvez ele tenha razão Talvez eu matasse ele Antes dele Quando ele virasse as quartzes Não cara Parece gente fina É que eu olhei uma torre É um mercado Bom Tem várias casas aqui Cara Vai ser difícil Saber aonde lootear Tem tanta opção Tanta opção Que a gente fica perdido Mas vamos entrar numa delas aqui Pra ver se encontra Nada aqui Eu não sei se eu tô na cidade Chamada Pinecrest Ou se eu tô na cidade De Woodhaven Eu acho que eu tô em Pinecrest Galera Sultan Agora eu não sei Tem três cidades grandes Sultan, Pinecrest E Woodhaven Tá Eu não sei em qual delas Que eu tô Eu não vi placa ainda Olha o segundo andar Vou subir devagar aqui Ver se tem um player Camperando Nada pra cá Bandagem Show de bola Ok Não sei porquê cara Mas esse jogo Me dá uma impressão Que eu vou tomar um susto Tipo jogo de terror Sabe Você tá andando aqui Toma um sujo Parece um monstro Tipo do Outlast Parece Não sei se vocês Vocês que jogam Sentem isso A galera que tá assistindo Deixa no comentário O que você tá achando Cara Do jogo Você também sente essa Entrando no ambiente Do game Tipo Quando você entra numa casa É um jogo tão bem acabado Tão bem feito Que parece de verdade Um jogo De terror Porque eles fazem Questão de deixar um acabamento Bem Bem real Que loucura Vamos nessa outra casa Que parece uma casa maior A barulheira que faz Não Nada Tomate Juice Vamos pro segundo Direto Vamos ver se tem alguma coisa Aqui dentro Nada Bandagem Todas essas casas Estão seguindo um padrão De item Bandagem Atrás do abajur E Só não sei onde tem arma Pra saber o padrão Das armas Eu sei que carro Dropa arma as vezes Cara E mercado também Mas Vai que uma dessas casas Que dropa Eu não sei Estamos conhecendo o jogo Juntos Que porra é essa aqui Cara Uma toquinha Ó Tô com a toquinha Agora Pra proteger do frio Que delícia Aquele quadro ali De sempre Banheiro Eu acho que as casas Estão seguindo um padrão De loot Então vamos fazer o seguinte Eu vou parar de entrar nessas casas Porque Pelo Pelo Pela entrada nessa casa E na outra Tá parecendo que as duas casas Que as casas Estão dropando a mesma coisa E você vê que o boneco O charra Ele tá um pouco pesado Porque ele tá com bastante item Que pesa Então eu acho que isso afeta No desempenho dele De correr Vamos ver se a garagem aqui Cara Garage Eu nunca fui ver Cilindro de oxigênio Galão de diesel Pra carro Ok Muito bom o acabamento Cara Do jogo Que loucura Don't enter this house Não entre nessa casa Por isso que eu vou entrar Só porque eu falo isso Vamos achar alguma coisa Que eu tinha a impressão Que eu tinha visto um carro ali Mas tudo bem Nada pra cá Sopa Não Cacama Todo sangue Cheio de sangue Caralho Que merda Bom Vamos em frente Cadê 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 Porra Aquele gringo Me deixou pra trás Maldito Maldito Gringuei Esse barulho de grama Aqui Quando eu passo por cima Bom galera Eu não sei Se eu vou pra essas casas aqui Ou se eu vou pra as casas Que tenham Que tenham Tipo Tipo aquilo ali Tipo comercial Se tem alguma arma aqui Não quero samba Não Engraçado que se eu achar um mutante Por aqui Eu tô ferrado Que mutante É uma das coisas mais fortes do jogo A porrada dele é muito forte Não dá pra lutar com um mutante Com Com faca Não dá Já tentei Quase morri O lance É você Bater Nele Correndo Ele correndo Tras de alguém E você Jogando em dupla Tá ligado O único jeito é esse Ah Aqui pode ter arma Vamos ver Não Não Também não Porra Cara Parece que essa cidade foi luteada Há pouco tempo Porra É essa aqui Cara Caralho Bater de aranha Enorme Na cozinha Vamos pra cá Essa porta abre Não Não abre As portas não abrem aqui Tá galera Olha Black Combat Boots Deixa eu jogar essa bota aqui fora Peguei a bota de combate Que ela é a melhor Sei lá O que que é a melhor Ela corre mais Eu não sei Qual a diferença dela Ainda Vamos correr pra cá 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 Pra ver se tem alguma coisa aqui O que é isso? Capacete de motocicleta Galera Eu nunca achei Capacete de motocicleta Então galera Vocês sabem Saibam que o lugar de lutear É dentro desses Ambientes Comerciais E nunca Que porra é essa aqui Cara Ah um banheiro Olha que loucura Tem uma Kit Kat Com uma caveira Aqui Que foda Desenho Tem uma porra De uns Iluminatis Iluminous Baphomet E Kit Kat Kit Hello Kit Obrigado Narilha Por ter me corrigido Vamos em frente Hello Kit E Baphomet Stay in groups Or die alone Fica em grupos Ou morra Sozinho Jesus Cristo Nos astute Vamos Ah Mercadão de madureira Vamos pro mercadão ali Bota a faca na mão Ah Aqui não Não Esquece Essa rua aqui Eu vou achar arma Eu tenho a impressão Que eu vou achar arma Nessa rua aqui Galera Calma aí Vamos Vamos Bebida Nada Trás do balcão Sempre tem arma Não Não Esse aqui Não tem nada Vamos pra próxima Essa tarde Tá vazia Não tô vendo Player Só encontrei um player Na entrada E ele foi embora E tá ficando De noite Futa que pariu Fruta que pariu Sangue Pra cacete Lixo Galera Tô ficando com medo Eu tenho que achar uma arma Cara Que isso Acid wash De jeans Peraí Deixa eu beber isso aqui Ah tá Não dá pra pegar Tudo bem Boné Não Não quero boné Essa loja não tem nada É loja de roupa E essa aqui é Family hardware store Loja do hardware Foi aqui galera Numa cidade dessa Que eu encontrei Numa loja dessa Em uma outra cidade Que eu encontrei Os palestinos Do vídeo anterior Que se fingiram de amigo E me ferraram Quer dizer Eu ferrei eles Eles tentaram me ferrar Eles entraram Nesse quarto aqui Me prenderam aqui Tentaram me matar Fingiram de amigo Malditos Vamos ver se tem alguma coisa Por aqui Que que é isso Que porra é essa aqui Oh Achei a arma galera Achei a arma Porra Achei a arma Porra Pega Handgun Show de bola Galera Show de bola Eu vou botar Ela no lugar Na faca E tamo com munição Temos balas Temos 10 balas Na nossa Sagrada pistola 9mm Handgun Pronto galera Consegui O nosso objetivo Do dia Que era Encontrar a arma Conseguimos 3 Oh caralho Dei soco Achei que era tiro Bom Tamo já com a arminha Show de bola Vou botar a primeira pessoa Tá escurecendo Eu vou ficando por aqui Eu não vou sair agora a noite Eu acho que eu tô na cidade chamada Sultan Se eu não me engano É Sultan Ou Pining Quest Galera me corrija aí Se eu Tiver falando errado Do Sultan Ou Pining Quest Pode ser uma outra cidade Que eu não tô sabendo o nome agora Tá Então galera Por favor Me ajude aí E me deem dica Galera que sabe o jogo Que entende do jogo Me dá dica Da onde que eu posso ir aqui Pra achar mais loot Pra poder Tretar com os players No próximo vídeo Beleza meus irmãos Então é isso meus amigos Espero ter gostado do vídeo de hoje Se possível Deixa o teu like Se você não for seguir no canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando A série de Miscrated E de outros jogos Que eu trago no canal E as lives Também Dia de semana Que acontecem sempre Muito obrigado Pela parte da ação Vocês são foda galera Muito obrigado Por tudo Pelo todo apoio Que vocês dão ao canal Fiquem bem Muito obrigado E um forte abraço Tô vindo um player Um player ali Um player ali Correu pra lá Correu pra lá Ele não me viu Ele não me viu Dois players ali Calma aí galera Calma aí galera Vamos lá pegar eles Se vocês querem passar aqui Ele vai tomar um tiro só Velho Saiu correndo velho Só no diálogo da 12 No diálogo da bala Da treta Tchau Tchau